Cara, a gente acabou... Assim, cara, o Supla conhece o Snoop Dogg. Caralho, cara, meu amigo, eu conheci. Ah, foda-se. De conta, a história é boa, hein, caralho, pô. Eu nunca... Assim, pra mim tá sendo super foda respirar o mesmo ar que o Supla, porra. Não, eu conheci, ele... Tem uma história que... Veio até uma música que se chama Hey Playboy, que é o seguinte. Quando eu tava com o João, a gente... E não tinha contrato ainda, a gente tava fazendo vários shows em Los Angeles ali, e a gente ficou hospedado na casa que era da Carmen Miranda. Caralho. Tinha um estúdio, chamava Waba Flow Wagner, e ele era amigo de todo mundo. Todo mundo ia gravar lá, de hip hop. Que da hora. Snoop Dogg, Corrupt, que era o parceiro dele. Tem até aquele filme de Cadillac, que conta da história da Maverick, da gravadora Mavericks, de blues. O Corrupt fez esse filme até. Parceiro do Snoop. E aí a gente... Eu me lembro que a gente fez um show em Santa Mônica e voltamos pra Los Feliz, né? Que é ali em Los Angeles, ali, saindo da Hollywood ali. A gente chegou... Casa da Carmen Miranda mesmo, não é lenda isso daí. E ali tem um estúdio, tem a casa dela e atrás um estúdio. Deve demais. Animal. Não existe mais. Isso aí foi vendido. Caralho. É, mas a gente teve a felicidade, a honra de estar lá nessa época. E quando a gente voltou, tava tendo uma festa. Não? Aquela fumaça, lógico, né? E aí chega eu e o João, né? E a gente tava hospedado no estúdio, porque na casa da Carmen Miranda, e a festa era na casa. Aí eu me lembro que todo mundo... Eu e o João mesmo, uns poucos brancos ali na casa. Aí os caras olharam... E o Corrupt, e o Snoop falaram assim... Hey, playboy! Falaram assim pra mim e pro João, tipo, que a gente tava no maior estilão. Aí a gente fez a música... Hey, playboy, what you gonna do? Hey, playboy, be part of my crew. Hey, playboy, I'm looking at you. Hey, playboy... Ah, vai tomar no cu. Não, tinha até um rap que eu falava... É. É. Nossa, eu esqueci o rap. É muito louco. Eu fazia um rap. É... Como é que era? Caralho, que vibe. Aí eu esqueci, mas era... Não, e foi essa a história. Mas você não ficou lá curtindo a festa? Não, lógico. Pô. Não, e tinha outros caras. Icon. É que eu não sei o nome dos caras. A gente teve Destiny's Child, tava lá. Caralho. Caralho. Tinha mó... Tava mó galera. Não, o Wagner era o meu rei de LA com o meu... Caralho. Muito legal. Incrível, cara. E eles curtiram. E daí o João, né, pega o violão e já começa a usar aquelas bossas novas lá. Galera, os caras, pô, é do Brasil. Tem um certo apreço, né? Sabe? O pessoal olha com... A gente tem uma boa fama, né? O brasileiro. Tem, eu acho que tem, cara. No Havaí, numa época, no começo, não tinha muito boa fama, não. Não? Não, tirado de Raul. Ele era muito folgado. Uns brasileiros foram lá, deram umas queimadas lá no filme. Salve, salve, família. Muito bom esse corte, você assistiu, né? Mas a gente precisa agora falar sério, cara. Vamos aprender inglês pra mudar de vida, pra ficar... Chegar longe aí, cara. Ser um cara muito foda. O eyesuponline.com.br barra flow tá aqui na descrição. É onde você vai aprender inglês de verdade. Mais de 300 horas de conteúdo. Tem documentários gravados em restaurantes, aeroportos e lugares que você vai provavelmente ter que passar quando você for viajar. Então, se você quer aprender inglês de uma forma prática, quer aprender rápido e não tá pagando muito, o eyesuponline.com.br barra flow, que ainda ajuda a gente.